Bom, eu queria agradecer a Zoom, a oportunidade de ter esse portfólio, ao Camilo, pelo maravilhoso texto da revista, e também algo que a revista buscou chegar próximo do trabalho, porque ela buscou uma textura para o meu trabalho que me deixa feliz, porque é o tipo de papel, é um papel de jornal importado, e isso cria uma textura, isso cria uma relação afetiva com o meu trabalho, o que me deixa muito feliz, essa pesquisa que vocês fizeram, e esse portfólio que me deixou bastante feliz também. Por outro lado, também, as palavras do Camilo, também agradeço bastante, o convite para a exposição no Museu de Arte Moderna, porque, como ele mesmo tinha dito, uma boa parte da minha vida foi dentro do Museu de Arte Moderna, enfim, frequentando o museu, trabalhando no museu, mas nunca tive oportunidade de uma exposição desse porte. Algumas coletivas e algumas histórias políticas, algumas intervenções, sim, mas uma possibilidade de mostrar os trabalhos em conjunto, eu nunca tinha tido essa oportunidade. O convite do Camilo, enfim, foi muito preciso, e a gente conversou porque eu não queria fazer absolutamente nada assim do passado, uma coisa de uma retrospectiva. não me interessava esse tipo de presença nesse momento, mesmo porque eu estou muito novo ainda para fazer retrospectivo. Mas, enfim, então, nós conversamos bastante sobre isso e decidimos optar pelas instalações, o que foi também um desafio em relação ao espaço do MAM, em relação a toda a diagramação das instalações. Bem, isso aconteceu e a exposição teve a sua presença, ela falava por ela própria, e, enfim, em seguida tivemos esse convite da Azul, que é um segmento de todo esse trabalho que teve a iniciativa e o convite do Camilo para expor no MAM. De uma certa maneira, como o Camilo falou, a Azul complementa a exposição do MAM, porque os flãs estão na Azul, não estavam no museu, mas estão na Azul. E as clandestinas também estão na Azul, mas não estavam no museu. As histórias das clandestinas surgem um pouco posterior aos flãs, e, ao mesmo tempo, paralelam também a alguns outros flãs que andei criando o jornal O Dia. As clandestinas eram jornais editados por mim, dentro da própria oficina do jornal O Dia, que ocupavam uma média de dez operários, porque, enfim, desde a feitura da imagem até o clichê, até a impressão. E essas clandestinas, algumas delas eu deixava nas bancas, porque elas eram realizadas e produzidas à mesma semelhança do jornal O Dia. Você não diferenciava o que era um jornal O Dia e o que era um jornal do meu dia. Eu, na verdade, introduzia alguns elementos de arte dentro da paginação do jornal, e todo o resto já permanecia do próprio jornal. Então, era a fusão de algumas imagens e manchetes e subtítulos dentro do jornal. E, depois, alguns desses jornais eram, enfim, dados às bancas e vendidos como o próprio dia. A pessoa comprava o dia, que não era do dia, mas era o dia. Enfim, isso era uma época de subversão também, uma tentativa de criação de uma linguagem paralela para, já em contestação às instituições e ao clima que se vivia de exceção na época. Foram feitas dez clandestinas com diversas manchetes e fotos. Essa é a Lígia Papi, é uma homenagem também à Lígia de Vampira, enfim, ao Torquato, ao Neto, enfim, tem uma com a Helio Ticica, enfim, era uma introdução... E isso estava no jornal, e isso é que você introduziu. Exato, exato. Eu acho que também é interessante ver essa apropriação de coisas que já estavam no jornal que funcionam bem com o que não estão. Exato. Para ficar uma sebiose entre as duas linguagens e, ao mesmo tempo, um jornal que não diferenciasse do jornal do dia a dia. Deus, Nouveia Toma e Caíbo. A canonização do Padre Cícero. É, que mantinha a mesma diagramação, na verdade. Esse é o Romero Bresch, que era um crítico argentino, amigo de Mário Pedrosa, Pierre Restalino, do mesmo top do Pedrosa. E, quando ele esteve no Brasil, ele quis ver uma favela, eu o levei no Morro do Borel. E, quando ele viu a favela, ele falou, a barra é o porco intelectual. Quer dizer, foi o impacto dele em relação àquela imagem da favela, que foi muito forte. Então, enfim, o intelectual, naquele momento, estava um pouco formal, formalista, um tipo de ação que ele contestava. E ele que falou esta frase, a barra é o porco intelectual. Eu anotei e criei a manchete, o dia. Como também, na missa do sétimo dia de Ivan Serpa, o padre, na missa, disse que Ivan Serpa estava no céu ensinando Deus a pintar. Disse, esse padre é mais louco que todos nós. Então, anotei também e criei a clandestina com essa manchete e coincidiu com o espanto no hospital Homem de Pele Colorida. Isso já existia no jornal. E o texto, também, o Serpa disse que ele comia o azul, comia o amarelo. Então, coincide um pouco o texto com toda a estrutura do jornal. Havia essas coincidências. Essa exposição de 0 às 24 horas, que, como o Camilo havia dito, era uma exposição que ia ser realizada no Museu de Arte Moderna em 73. e as propostas eram sete propostas e as propostas foram quase todas censuradas, uma por uma, em várias reuniões com a direção do museu. E isso também por um certo paternalismo com o meu trabalho, porque eu era amigo da diretora do museu e ela achava que tudo isso poderia criar uma situação de fechar o museu ou ser preso, alguém ser preso. Então, achava por bem fazer uma espécie de uma censura, auto-censura. E, a partir daí, enfim, sobrou o bode. De todas as propostas, sobrou o bode. Então, eu queria expor o bode dentro de um tapume vermelho e a própria direção do museu, na época, achou que o bode não representava o meu trabalho. e que era melhor não mostrar o bode. Então, o bode também foi censurando. E o bode tinha esse significado de bode-arte, o bode do bode, enfim, deu bode. Ao mesmo tempo, eu também tinha estabelecido com o Ivan Chagas Freitas, que era um querido amigo e gostava muito de arte, ele daria manchete no jornal dele, o jornal O Dia, deu bode no museu. isso seria uma manchete do dia, naquele dia do bode, se fosse permitido. Mas o bode não foi permitido, então, o trabalho não se completou com essa manchete. Enfim, tudo isso era um... E aí você foi para o Oston, não é o Oston? É, a partir dali, eu procurei o jornal, encontrei uma pessoa maravilhosa, que era o Oston Novais, que eu não conhecia, e propus a ele de ocupar o caderno cultural do OJornal. A princípio, ele me cedeu três páginas, eu disse que três não podia completar o trabalho, precisava de todo o caderno. Ele, então, levou a diretoria e conseguiu a aprovação da diretoria de editar esse suplemento no OJornal, saiu no domingo. No sábado, teve uma chamada de primeira página, amanhã, nesse jornal, um jornal arte, algo assim, e no domingo saiu o jornal e as pessoas compravam na banca esse jornal, que vinha essa exposição de 0 às 24 horas, que era o tempo do jornal nas bancas. Então, esse trabalho também teve, enfim, uma certa carga. de linguagem. Essa é a instalação fantasma que estava no Museu de Arte Moderna, é a do acervo do museu. Na verdade, quer dizer, tudo isso, a imagem é muito forte no meu trabalho, a fotografia é muito marcante em todo o meu trabalho, desde o início do meu trabalho, eu uso fotografia ou de arquivo de jornal ou recortada de jornal, enfim, ou deformando a fotografia no próprio jornal, desenhando com lapiceira. Então, essa imagem é muito marcante, ela é muito forte. Enfim, de... Esse trabalho aqui que tem a coisa lá do Vigário Geral, porque você estava fazendo essa instalação quando houve Vigário Geral e você viu essa foto no jornal, que é a única testemunha que tinha sobrado, toda coberta, com vários microfones, e aí você coloca isso aí, mas a coisa com os carvões já estava presente. Exato. Então, esse sujeito que foi, de certa maneira... O que acontece é que eu tinha a estrutura do espaço, do espaço físico, do fantasma, eram milhares de carvões pendurados em diversas alturas e com uma espécie de um labirinto onde você tinha que tomar um certo cuidado de não ser tocado, não ser manchado pelo carvão. E, quando me deparei com o Jornal do Brasil, uma foto chocante, que era uma pessoa de capuz e vários microfones de rádio, televisão, em torno dessa pessoa. porque ele tinha assistido a essa chacina de vigário-geral, ele estava lá, assistiu e virou a testemunha chave dessa chacina de vigário-geral. Essa foto é do Michel Filho, que hoje está no Globo, e eu incorporei essa foto, fui ao Jornal do Brasil, enfim, solicitei essa foto, foi adquirida e ela faz parte, hoje em dia, do trabalho fantasma. Porque, enfim, a relação foi chocante, essa coisa dessa chacina, essa massificação, esses meteoros pendurados no espaço, esses carvões, enfim, queimados, tudo isso tinha uma conotação de imagens, enfim, e de um labirinto também, onde as pessoas, enfim, entravam com esse cuidado que deveriam ter ao penetrar nessa instalação. A sua relação com o jornal, com os jornais, além de passar pela imagem, passa também por um interesse em encontrar um outro, digamos assim, espaço de visibilidade para o trabalho, de disseminação do trabalho, e isso tem muito a ver com um determinado momento em que a própria instituição estava sob censura, mas o jornal também estava sob censura. Então, imagino que essas negociações tenham sido muito difíceis. Como é que era por conta de algumas amizades pontuais, como é que se dava esse processo para conseguir, seja, porque no dia tem lá o Ivan, que era teu amigo, enfim, filho do dono, mas com o Oslo, como é que ele compra essa ideia? Bem, essa coisa da... Vou retomar um pouquinho a coisa da imagem, que para mim sempre foi muito marcante. Eu comecei meu trabalho usando a própria folha de jornal e trabalhando com lapiceira, já deformando um pouco as imagens do jornal, anulando notícias e deformando as imagens, que, de certa maneira, dramatizava mais ainda aquelas imagens, não só na deformação, mas na própria expressão dessas imagens, que eram preto e branco. Em relação também a esse meu encontro com o Ivan Chagas Freitas foi bastante marcante. Ele tinha sido aluno da Fai Gostrovia, no MAM, e também da Ligia Papi, também, e gostava muito de arte, conhecia tudo de Calder, e me abriu essa possibilidade, porque eu já tinha trabalhado com os flans, eu, de madrugada, ia a todos os jornais, praticamente, buscar os flans que me interessavam. Eu ia no Globo, eu ia no Jornal do Brasil, eu ia na Última Hora, isso eu tinha que ir de madrugada, porque, senão, eles jogavam fora esses flans e o vendiam como sucata. Então, eu recolhia já o Correio da Manhã, fui muitas vezes ao Correio da Manhã também, e, enfim, já recolhia esses trabalhos para depois, no ateliê, trabalhar desses flans. E o Ivan, foi assim, eu tive já uma ideia de criar o próprio flan, quer dizer, eu já queria avançar, porque o próprio espaço do flan de jornal era pequeno. Eu queria ampliar, aquilo também era um suporte para um espaço físico externo, que aquilo também pudesse ser ampliado como espaço. Então, o Ivan possibilitou essa oficina do jornal com os mesmos tirotipos gráficos, linotipos, e daí foram criados vários flans introduzindo manchetes e fotos e textos, e daí tem essa série hoje, enfim, desses trabalhos. Com o Osto Novaes, foi um encontro, foi uma sorte, na verdade. Eu não conhecia o Osto e fui lá, enfim, me apresentei e levei as propostas e ele, a princípio, incorporou, porque estava saindo naquele momento o Reinaldo Jardim, que era um poeta e que era o editor do suplemento do jornal. Estava saindo e o Osto estava ali ocupando aquilo. Eu acho que já havia também uma divergência com a diretoria. Eu acho que o Osto incorporou essa transgressão e o momento também era de transgressão e acabou... Não tinha sensor na redação? Não. Deveria ter, deveria ter, sim, mas, enfim, a coisa passou, e o público foi maior até do que se a exposição tivesse acontecido no MAM, porque foi uma tiragem na época de 60 mil exemplares e todo o território nacional que o jornal saía. Então... Então, acho que foi uma sorte ter encontrado o Orson Novaes e a gente ter conseguido editar isso. Eu lembro que o crítico Jaime Maurício também fez uma pergunta na questão como é que eu fiz isso. você pagou essas seis páginas e não acreditava que foram graciosas. Enfim, na verdade, foi um conjunto de sorte, de encontros que possibilitou esse suplemento de zero às 24 horas. e não acreditava. Oito e meia as pessoas fazerem perguntas. Nesse momento, a gente estava vivendo as manifestações de rua, também, e eu, na verdade, fiz duas novas instalações para a exposição com essa ideia que até que a imagem desapareça. É uma ideia poética, mas é a tentativa de anular mesmo a imagem, enfim, a força daquela imagem, mas não é só uma imagem figurativa, na verdade, é uma imagem que se carrega por muito tempo, enfim, são imagens que se somam e vão se somando e vão se somando e criam uma força extraordinária, enfim, às vezes, são milhares de imagens que se empurram e que se torcem e que vão empurrando as outras e formam uma única imagem que tem um poder extraordinário de transformação ou não. Então, quando eu pensei até que a imagem se desapareça, é um pouco essa imagem abstrata também, não se sabe muito bem o que ela é, mas ela perturba. É um pouco essa instalação, um pouco essa repressão outra vez que vai mudando também de... Ela perturba, ela muda de cor, ela vai desaparecendo através de uns pigos de água e essa interrogação também, porque me parece que eu estava vivendo tudo de novo, uma coisa que eu já tinha vivido há 40 anos atrás, então, tudo isso, essa interrogação ao contrário, cabe dentro disso, mas são todas essas imagens ou pequenas imagens que formaram um cosmos e formaram um poder forte que pretendia anular isso de alguma forma e talvez através da água, do que pinga, do que pode dissolver aquilo, do que pode... até do fogo, enfim, através disso, esses elementos, o próprio corpo que pudesse anular essas imagens e que pudesse enfim, acabar com essa imagem. eu só queria entender um negocinho rápido, que é de um outro artigo que está aqui na Zoom e que eu acho que tem a ver com isso, indiretamente, tangencia, essa inquietação do Antônio e essa coisa até que a imagem desapareça, enfim, uma associação que me passou pela cabeça, que é uma das poucas coisas que eu li já dessa revista, é o primeiro parágrafo desse artigo de um professor de fotografia que lida com fotojornalismo e diz assim, professor de fotografia da Universidade de Nova York onde co-dirige o programa de fotografia e direitos humanos, Fred Hitchin, refere-se a 2 de maio de 2011 como o dia em que a fotografia perdeu definitivamente o que lhe restava de credibilidade. Após uma perseguição de quase 10 anos, o governo dos Estados Unidos anunciou ter matado Osama Bin Laden, líder da Al-Qaeda, organização responsável pelos ataques terroristas de 11 de setembro. Em conversas com secretários e militares, o presidente Barack Obama chegou à conclusão de que não faria diferença divulgar uma imagem do cadáver de Bin Laden como prova do assassinato. Fazia diferença. Hitchin diz que dois motivos foram fundamentais para a decisão do Obama. Primeiro, evitar a ida mundial que é a divulgação da imagem de um homem baleado na cabeça poderia despertar. O segundo tinha a ver com uma falta de garantia. Muitas pessoas não iriam acreditar na fotografia do governo. fecha aspas. Acho que essa coisa até que a imagem desapareça, esse apagar a imagem, talvez seja uma inquietação para fazer com que a imagem ressurja outra vez. Houve uma inflação de imagem, uma inflação de uma imagem excessivamente manipulável e talvez seja necessário esse esvaziamento. Nem é necessário o silêncio para se ouvir. Talvez esse apagamento da imagem que o Antônio está colocando aí seja interessante para resgatar alguma força, alguma eloquência da própria imagem. Não ia fazer só mais um parênteses porque, não por acaso, o Mídia Ninja é um dos portfólios da edição. Então, isso que o Camilo pontuou, a gente tentou também pontuar dentro da revista, colocando o Mídia Ninja como um contraponto atual ao que estava acontecendo. E a provocação que o Fred Ritchie faz no artigo é justamente sobre a relação que o jornalismo tem com a imagem de tipificar a imagem que ele precisa do evento que está acontecendo. Eu acho que também é um ponto em que o Antônio Manuel toca. Ele dá um exemplo, ele fala, bom, o camponês no Peru ou na Bolívia e na China é sempre representado da mesma maneira. E aí talvez pudesse se estender isso para dizer o protesto em 68 ou hoje ou em qualquer lugar do mundo também tem uma tipificação do carro virado ou do barricado de incêndio, etc., que é um pouco o que ele está provocando. Eu queria dar só um... É um esclarecimento, não é uma pergunta. Eu conheço o Astro Navais e ele é um grande jornalista, um extraordinário jornalista de uma curiosidade intelectual porosa e plural. mas sobre isso que você está dizendo eu acho bem curioso a gente lembrar o seguinte. Em 1972 eu acho que houve a mais dura censura a uma imagem. Os jornais brasileiros eram proibidos de publicar a imagem do Palácio de la Moneda do Allende bombardeado. Isso produziu uma primeira página de jornal histórica que foi a primeira página de jornal do Brasil sem imagem nenhuma. o golpe do Pinochet era todo narrado em letra impressa. E a primeira página do jornal inteira era de letra impressa. Então, é só para lembrar que a supressão da imagem também era objeto da censura. Quer dizer, nenhum jornal pôde publicar. Nenhum jornal brasileiro pôde publicar a imagem do Palácio de la Moneda bombardeado. Portanto, é o negócio da força da imagem. Está certo? É verdade. Eu corri atrás desse flã. Mas o Díner chegou primeiro e é da mulher do Díner hoje em dia. Acho que ainda é. É verdade. Uma glória porque... Exatamente. Exatamente. É incrível. Verdade. Se não me engano, era a página do rosto do jornal em quatro colunas com as letras garrafais enormes, comunicando a morte do Alente. Era realmente uma ousadia gráfica também. Já que não podia publicar a imagem, eles tiveram a sua ousadia gráfica. Aí é um elemento criativo, uma nova via. Você procura essa possibilidade. E aí também, dessa sorte, ter encontrado com o Austin e ter conseguido realizar isso, porque se vivia um pouco essa censura, não só a autocensura, mas a própria censura de pessoas dentro do jornal proibindo e prendendo pessoas. Mas era pouco isso. do jornal do jornal do jornal